Salve só família gerações, beleza com vocês? Cleiton aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho básico e rápido aqui pra mim bater um papo com vocês rapidinho mesmo a respeito de um comentário que eu acabei de ler aqui galera, olha, tava dando um talento aqui nos canários e aproveitando pra responder alguns comentários. E achei esse comentário que é do perfil da Emeline Nogueira, que ela fez um comentário na nossa live de ontem, e eu achei interessante pra passar meu ponto de vista aí pra vocês a respeito da pergunta que é a seguinte galera, fala Cleiton, beleza? Tenho só dois casais de pé duro, sendo realista, quantos filhotes eu posso conseguir tirar? Outra pergunta, posso anilhar meus filhotes com anilhas somente pra saber quem são os pais? As anilhas tem que ser do Ibama? Muito bem, eu acho que é a Emeline mesmo, às vezes tem alguns perfis que o pessoal usa da mãe, da esposa, da namorada, mas eu vou falar como se fosse pra você mesmo, tá Emeline? Olha, então galera, o que que acontece? Não tem muito como você ter certeza de quantos casais você pode tirar, porque geralmente os canários são meio que, cada canário tem o seu organismo, mas em média, em média, canárias botam aí por volta de 3 a 4, 2 a 4 ovos, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, tem canárias que botam 5, tem canárias que botam 2, mas na média, geralmente dá 3, 4 ovinhos aí. E geralmente a gente costuma tirar 4 a 5 ninhadas por temporada, vamos colocar aí na média de 4 ninhadas por temporada, fazendo 3 vezes 4 você consegue tirar 12 filhotes com cada casal, desde que os casais estejam saudáveis, prontos, num ambiente propício, com boa iluminação, com boa alimentação, sem muito estresse, essa é a média que você vai conseguir tirar aí. Jogando um pouco pra bar, você vai conseguir tirar uns 10 filhotes de cada casal tranquilamente, lembrando que, se sua canária estiver naquele padrãozinho básico aí, normal, de botar aí de 3 a 4 ovinhos, a gente sempre coloca uma perda aqui, outra perda ali, um ovinho que não nasce, que acaba botando o dourado e etc. Mas essa é a média. É óbvio que tem casais aí que você extrapola e você tira bem mais filhotes, é o caso do meu canarinho ali em cima ali, que foi da reprodução passo a passo, vou deixar até a playlist aparecendo aqui em cima, em algum canto aqui de cima, pra quem tiver interesse, e depois acompanhar como é que foi a reprodução desse meu casal aí, beleza? Nesse meu casal eu tirei mais de 20 filhotes numa temporada, acima, bem acima da média, geralmente isso não acontece sempre por aqui, tanto que acho que foi o casal que eu mais tirei filhotes. Mas você consegue tirar uma boa filhotada sim de dois casais, beleza minha querida? A respeito das anilhas, você pode sim usar apenas anilhas de marcação, é exatamente o que eu faço aqui, se você parar pra analisar os meus filhotes aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui eu tenho alguns filhotes aqui, cadê? Que eles estão apenas com anilha verde, é apenas anilha pra identificar quem são filhos de quem aí no caso. E canários, por serem pássaros exóticos, você não precisa necessariamente estar com a anilha de marcação do Ibama, você tem aí a anilha de marcação da FOB, que é a federação brasileira aí de pássaros exóticos e tal, você pode ter pra controle de criação, mas geralmente quem tem esse controle são criadores aí profissionais, criadores que participam de disputa, resumidamente, criadores profissionais que criam canários de raça, seja porte, cor ou canto, porque assim você tem um controle legal da sua criação, e a FOB também, através das anilhas, ela tem um controle pra saber quantos canários foram produzidos no ano, da raça, se você compra um canário de um criador desse, você vai saber exatamente quem é o criador, de onde que ele veio, o ano que nasceu e etc. É mais pra funcionar como se fosse uma identidade da sua ave aí, pra falar de onde que ela veio, idade que ela tem, clube que ela faz parte, que o criador faz parte na verdade, né? E as informações que você pode ter quando for adquirir a sua ave. Num certo ponto é muito bom você criar com essas anilhas da FOB, porque aí quando você vai passar pra frente, ou mesmo quando você vai comprar um canário, quando você tem um canário em casa, você tem como saber direitinho a idade dele, tudo certinho. Alguns, inclusive, criam com a anilha da FOB e com a anilha de marcação, pra saber direitinho quem é filho de quem. Outros já preferem fazer a marcação apenas pela numeração das anilhas, pra também manter o controle aí da criação. Mas enfim, resumidamente é isso. Se você não é obrigado a ter as anilhas da FOB pra criar os seus canários, por serem aves exóticas, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, ainda não é obrigatório, não se faz necessário a você ter essas anilhas aí pra poder criar as suas aves. Você pode criar tranquilamente, que não pega nada desde que você os crie com dignidade e que não se enquadre na questão dos maus tratos animais. Porque se for com maus tratos animais, com anilha e tudo, se o Iboma pegar, o bicho pega. Beleza? Mas com esses dois casalzinhos aí, acredito que você vai conseguir tirar aí na faixa de uns 25 filhotes, tranquilamente, se colocar na data certa, na época certa, o ano tiver tudo certo, tiver tudo conspirando ao nosso favor. Eu tenho fé em Deus que esse ano vai ser maravilhoso, como no ano passado também. Então a gente vai tirar bastante filhotes. Beleza? Espero ter conseguido tirar a sua dúvida no tocante a isso aí. E lembrando, galera, vamos deixar pra tirar os filhotes aí, de preferência, mais pro fim do ano. Os filhotes vêm com mais, não vou dizer qualidade, eles vêm com mais chance de ter mais saúde aí, os dias mais longos, as fêmeas tratam melhor os filhotes, não estamos correndo risco de muita oscilação de temperatura quando a gente está chegando mais pro fim do ano. Os dias tendem a ser, além de mais longos, mais quentes. Isso aí favorece demais aí a nossa criação, beleza? Isso não vai impedir você de criar, por exemplo, mês que vem. Se você quiser, você pode até tentar tirar filhotes no mês que vem. Eu não aconselho porque eu acho que a produção é bem menor do que se você espera a época certa pra poder tirar os filhotes. Beleza? Acho que consegui me fazer entender mais ou menos aí a dúvida da nossa amiga. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, é só mandar que a gente tenta ajudar todo mundo. O único que eu deixei o celular aqui. Deixa eu aproveitar pra mandar um abraço aqui pro resto do pessoal que deixou os comentários da live de ontem. Quero agradecer aí, galera, vocês que participaram aí da live de ontem. Show de bola. A gente fez uma live rapidinho. E essa pergunta da nossa amiga foi feita direta ali na live. Então, agradeço aí demais aí, Emeline, pela sua pergunta. Hoje a gente vai mandar um abraço aqui também pra nossa amiga Sandra Reis, lá de Portugal, que também cria seus canarinhos ali. Ela cria, se não me engano, Arlequins Português. Show de bola, uma raça de canário linda demais. Pro Gilson Madureira, que também participou. Nosso amigo Joaquim Tamashiro. Joaquim Tamashiro, um forte abraço pra você, meu amigo. Ele que é um dos membros, apoiadores aí do nosso canal. Agradeço demais que são pessoas como você aí que faz com que a gente continue de pé com a nossa criação aqui, beleza? Também tem o Davi e o Rafinha da Silva. João Marcos Bonfim. Rafael Andrade. Ricardo Reis. Quem mais aqui? E a Sandra Reis também. Beleza, gente? Obrigadão mesmo a todos vocês aí. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreve aí. Não esquece de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente aqui no nosso canal. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Ah, e lembrando, galera. Aqui embaixo nos comentários e na descrição desse vídeo vai ficar também o link do nosso Instagram, do canal 2, do Cleitão, do canal da Dona Pathy. Conto com todos vocês lá, tá? E tem também o número do WhatsApp, que é pra rifa. Mas qualquer coisa você pode tentar chamar a gente pra tirar dúvida de qualquer coisa lá. Beleza? Agora sim, tamo junto, família. Fiquem todos na paz. Um forte abraço, Cleitão. Até o próximo vídeo e falou.